Olá, meus amigos. Gostaria de saudar a todos os presentes na primeira semana do Empreendedor de Maranguap, um momento de encontro, de qualificação e interação para os nossos empreendedores. Eu gostaria de agradecer a parceria do SEBRAE na realização da Semana do Empreendedor, bem como na realização da Feira Mensal Empreendedor de Maranguap e do nosso querido ideia, o maior programa de empreendedorismo do Ceará. Espero que vocês aproveitem esse momento e tenham uma feliz Semana do Empreendedor. Muito obrigado.